Geraldo Barbosa de Oliveira, Geraldo das Máquinas, o chefe maquinista. Nasceu no sítio Baixa do Capim, obra-prima da natureza. A casa que foi construída de taipas e preenchida de barro e coberta de telhas oriundas do Rio dos Bichos, o pote, o caneco, a quartinha, o pilão, a arupemba e outros objetos não passaram despercebidos na visão e na infância do menino Geraldo. Essas doces lembranças transformaram-se em uma pintura memorável de um retrato da vida simples, trivial, repleta de amor, utopia, regados pelo acalento de sua mãe, flor de exalante, inesquecível perfume e de seu pai, pilar de humano coração. As estripulias, a aprendizagem das primeiras letras e números, o roçado viçoso, as missas dominicais, entre outras ações, são retalhos costurados de uma vida bem vivida. Assumiu o cargo de chefia do setor de máquinas da Prefeitura de Arapiraca, a convite do prefeito José Alexandre dos Santos e desempenhou com maestria a honrada função. Foi o xerife da terraplanagem. Destacou-se também como agente político, assessorando várias gerações de políticos históricos, entre eles deputado José Lúcio de Melo, deputado Claudionor de Albuquerque Lima, deputado Nascimento Leão, deputado Nezinho, deputado Marcelino Alexandre. Os prefeitos João Lúcio da Silva, Severino Leão, José Alexandre dos Santos, entre outros gigantes e vultos históricos. Ele disse que a erva Mocó outrora se alastrou nas redondezas de sua morada nos Caetitos, devido o uso excessivo ao longo do tempo da terra e que a maior parte desta planície pertencia as famílias de Pedro Correia da Graça e Pedro José de Albuquerque e que o loteamento da área foi idealizado e comercializado por José de Macedo Ferreira. Hoje em dia, ele divide seus momentos entre sua velha Baixa do Capim e sua nova morada nos Caetitos e continua lá como parte de uma paisagem humana, radiosa e benquista. Esposo de saudade constante, pai, agricultor, lavador de louças, saladeiro de restaurante, administrador de bar de alto padrão, bodegueiro, funcionário público municipal e um ser de caráter retilíneo. Lorde no caráter e na simplicidade. Assim, Geraldo Barbosa de Oliveira, Geraldo das Máquinas, é uma das raízes de Arapiraca.